Isso não é uma encenação. Eu estou em Juiz de Fora e eu sofri uma tentativa de assalto. Era a volta das duas da manhã, eu estava na Avenida Independência, em um bar, e de lá saindo fui atacado por dois homens e uma mulher. Me agrediram, tomei pontos na cabeça, ela dói muito ainda. Mas de tudo isso é muito triste saber que Juiz de Fora parece estar largada. Eu estou aqui, o celular está cheio de sangue, toda manchada. Minha calça cheia de sangue, não sei se vocês veem. Ainda está me caindo a ficha do tamanho da agressão que eu sofri. Eu nunca sofri isso em nenhum lugar de paz. Dessa forma, mas também, pela mesma perspectiva, eu nunca fui tão bem atendido como eu fui no HPS de Juiz de Fora, como eu fui pela Polícia Militar, como eu fui pela Copa de Bombeiros. Quero agradecer a todos eles. e dizer que Juiz de Fora não é uma cidade tranquila para se andar de madrugada, não, tá? Ainda que sejam duas da manhã. Fique de olho. Essa cidade está largada.